O canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, ó Chegou as mercadorias de janeiro, ó Não tem, nem como eu dizer pra vocês A quantidade gigantesca de mercadoria que chegou A mercadoria do ano passado terminou Em dezembro, né, no finalzinho do ano Foi vendido tudo Vai ser aberta agora essa nova mercadoria que chegou Observe, tem tudo isso aqui, ó É muita coisa, né não? Aí eles vão fazer o que? Eles vão fazer o seguinte, eles vão Selecionar as peças Aí tem o fardo de roupa mista E os fardos de roupa infantil E o fardo de roupa especial Então tá a mercadoria toda separada aqui, ó Muitos fardos de roupa, muitos agasalhos Muitos cobertores, muito de tudo Agora deixa o like, compartilha o vídeo E vamos que vamos Vou passar pra vocês agora os valores O fardo de roupa mistinha Que vem homem, mulher, criança, tudo junto Com trezentas peças, tá saindo por quatrocentos e dez O preço é que oscila Porque pode ser pra cima ou pra baixo Depende do câmbio do dia As peças de criança Vem com quinhentas peças, tá saindo por quinhentos e oitenta É, quatrocentos e oitenta reais Não é quinhentos e oitenta, gente Quatrocentos e oitenta, que eu me confundi E a peça de primeira linha Tá saindo mil e cem Lembre-se que no ano passado A peça de primeira linha Tava saindo por mil e duzentos E as outras estavam mais caras também Mas esse ano já teve uma oscilação No preço das roupas de primeira linha Então tá aqui, ó Muitos fardos de roupa Observe, já chegou aqui No comercial Nando Anote o telefone DDD 45 999 34 7269 Fica na rua Oswaldo Cruz No número 997 Na região da Vila Porta Em Foz do Iguaçu, ó O melhor centro De atacado de fornecedores de roupa pra brechó Observe, ó Aqui é o comercial Nando Há 20 anos no mercado Então entre em contato com eles Chama no WhatsApp no horário comercial E deixa o like, viu? Que eu quero ver nosso canal subir Quem precisar de garimpo pra roupa Me chama no WhatsApp